Olha o tamanho. Não vai aguentar, é muito peso, velho. Não é tubarão branco não, por isso aí é o tubarão baleia. Meu irmão, olha como é que a galera trabalhadora é sinistro, né? Tubarão caiu ali, galera, levanta, pega de novo, amarrar de novo, e vamos colocar ele na água. Quer dizer, na água não, porque eu duvido do mundo que esse tubarão voltou pra água. Provavelmente ele foi levado ali pra o pessoal fazer o filé, né? Que é o que a galera faz. Esse é um tubarão baleia. Esse é o maior peixe do mundo. É o maior animal não cetáceo do mundo. Ele pode chegar aí, cara, até mais de 10 toneladas, dependendo do tamanho do animal. Aquele ali eu não sei. Não deve ter 10 toneladas, óbvio, né? Mas tem muitas toneladas. Então, assim, é preocupante. É um tubarão grande. E é um tubarão que tá em risco de extinção justamente, porque ele demora cerca aí de 8 anos pra chegar a uma idade adulta, cara. E esse é um problema, porque ele é pescado. E como é que se reproduz até chegar a esse tamanho aí? Olha que doideira. Mas é bonito pra caraca, né? Diga-se de passagem. Agora, tu viu que o bicho é tão pesado, tão pesado, que acorda, meu irmão. Não aguentou. Ó, nas medidas que a gente tem de estimativa pra esse animal, existe aí aquela galera que bota pra cima, né? Pra caraca. Bateu 21 metros, mas aí as estimativas atuais, elas caem, assim, pra 14. É óbvio também, né? Até porque a pesca vai diminuir o tamanho desses animais. Isso aí não tem nem que ver. Mas entre 11 e 14 metros, tá um tamanho interessante. E, assim, 10 toneladas, também é uma coisa mais viável. Relatos de muito mais do que isso, de até 15 toneladas. Eu não acredito, não. Mas que tem algumas toneladas, esse animal tem, e sim, é conhecido, tá? É um animal que ele fica filtrando, um animal filtrador, fica com aquela bocarra aberta, filtrando tudo quanto é lugar, o plâncton vai passando. E ele vai filtrando, ok? De boa, tudo sucio, tudo beleza. Só que aí ele tem o problema tanto da pesca, quanto das próprias embarcações, que acabam passando pelo animal, e a hélice do barco, ou o barco tromba com o animal, ou a hélice corta o animal. Ou seja, é um animal indefeso. Eu já tive a oportunidade de estar num barquinho do lado dele, de um desses. Coisa bonita pra caraca, ele é meio bobão, sabe? Eu tinha um amigo, Luiz. Luiz, estamos juntos, hein, cara? Luiz, pescador, ele pegou, velho. Não, não estou zoando, cara. O cara é muito sacana. Ele foi e pegou uma varinha de pesca, sem anzol, ok? Puxou a linha, assim, puxou a linha. Estava passando com o barco do lado do tubarão. Ele puxou a linha e falou, Henrique, segura aí, segura aí, filma aí, filma aí. Aí ele foi e jogou assim, como se a linha estivesse no tubarão. O tubarão, sim, do lado, né? Mas a linha sem anzol, sem nada. Aí eu não maldei. Comecei a filmar ele. Aí, galera, olha o que eu peguei aqui. Eu só pego o pequenininho, ó. Isso aqui é um merlambarizinho que eu pesco pra fazer de isca. Aí, quando eu acabei de filmar, eu falei, pô, cara, mó sacana, mas foi uma ideia genial, né? Tirou onda que tivesse pescado um tubarão, um tubarão baleia. Caraca, por que eu não pensei nisso antes? Eu podia ter tirado essa onda. Só que aí, quando foi, né? Eu fui, pô, eu queria também essa parada aí. Mas aí o tubarão já tinha se mandado. Mas foi muito engraçado, cara. Foi genial. Bom, enfim, tubarão bonito pra caraca, não é não? É isso aí.